Sou Aparecido, voluntário do CVV, sou porta-voz do CVV para Londrina. Quero agradecer o convite recebido para que fizéssemos esse material, falando um pouco sobre o nosso trabalho voluntário e um pouco também sobre a atual conjuntura, que tem, de certa forma, tomado um grande espaço em nossa vida a nível de reflexão e preocupação. O quadro atual, em função do coronavírus, nos arremete para uma realidade sombria, a qual temos dificuldades em separar o que é real da ficção. Pessoas emocionalmente normais estão em dificuldades para lidar com a presente situação. Imaginem aquelas que estão em sofrimento. Quando você tem profissionais falando sobre ciência, podemos mesmo dizer que a ciência é um conceito abstrato. O que ouvimos e vemos são conceitos paradoxais entre a razão e a emoção. Esses conceitos são sentimentos que percebemos em quem está pedindo ajuda. Nesse momento, nós, voluntários, estamos empreendendo um grande esforço com o propósito de acolher a todos que pedem ajuda. O CVV tem disponibilizado meios para facilitar o trabalho dos voluntários, que também precisam de tranquilidade para desempenhar a atividade e a se protegerem em sua integridade física e psíquica. Temos dois fenômenos psíquicos que são o estresse e a depressão. Esses sentimentos são os mais presentes nas pessoas que procuram ajuda. Os sintomas que se apresentam através das pessoas depressivas são excesso de passado no presente com sofrimento intenso e sem perspectiva para o futuro. O futuro será a colheita do presente. Agora, se ela foi regrada pelo passado, qual é o futuro do presente? Vamos refletir nessa frase, né? Não se deixe influenciar. Reflita sobre o que está ocorrendo e tome suas decisões. Tudo o que você precisa para a sua vida, de bom ou de ruim, está em você. O CVV através de seus voluntários está disponível 24 horas. Se precisar, ligue para o telefone em 88. Não haverá custo. Vida que segue. Obrigado.